Eu tinha medo de encontrá-la em ser raiz de dente Pra queirar de novo, como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou Você está vindo, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda a poder enxergar Bota pra descer, Zé Pardão! Bota pra descer, Zé Pardão! Eu tinha medo de encontrá-la em ser raiz de dente Pra queirar de novo, como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou Você está vindo, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda a poder enxergar O nosso romance acabou Eu inventa, tá jura se você queirou A vida não para por causa que a gente parou Eu era a respeito do seu corpo Eu era a respeito do seu corpo Você nos deu beijos e sobre o ciúme Me faltou desejo, agora é passado Responda pra quem? Estamos novamente livre e morrer Toda a liberdade tem que ter um preço Eu ganho a vida perdendo você Você não é padre, é amigo, eu sou seu Deus A gente partiu dividindo, muda as portas de Deus Você não é padre, é amigo, eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo, muda as portas de Deus Oh, zapada do pancadão Vai-se embora, seu tumão Oh, parqueira, São Sebastião, show Preocupado, Palomar e Família Meu velho Altaí Vai-se embora, seu tumão Vai, 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 vai O meu destino é ser vaqueiro Amo minha profissão E todo ele é leiro, por conta do baião E de ator na veleja, pega no molho lá Mas no topo viola, faz crescer o cansaço Passa o voce pra meu bem, que é do desce no meu braço Mas alegria de vaqueiro, pega o voce pra amada Ó, piso pro rio leiro, faz revés pra amada Alegria de vaqueiro, pega o voce pra amada Ó, piso pro rio leiro, leva o revés pra amada Vou levando a vida no laço, eu faço meu caminho Com minhas rodadinhas, o longe serei sozinho Tô vaqueiro e o veiro, na roda do sertão Conheço o boi manigueiro, feita a palma na minha mão Eu conheço o manigueiro, a caixafinha do limão, seu geniz Ó, 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 jēparnada Passa alegria de vaqueiro, pega o voce pra invernada Ó, piso pro rio leiro, faz revés pra amada Alegria de vaqueiro, pega o voce pra invernada Ó, piso genisso, pega o voce pra amada Vou levando a vida no laço, eu faço meu caminho Com minha saudade, eu nunca estarei sozinho Sou vaqueiro, viomeiro, nas ondas do sertão Eu sou boi-manigueiro, feita a palma da minha mão Eu fui esse boi-manigueiro, feita a palma da minha mão Eu essa noite acorrei no meu quarto, louco de salva-me Saudades do peito, da boca de quem já falei Procurando no vazio, no quarto, pela felicidade A solidão do tempinho da cama, foi o que eu encontrei E pensando ver, mas viajando a terra, pensando pra lua Você abria a porta e saia pra lua Tentando rever os lugares que o dia Hoje nós dois abracendo, falando de amor Com o carinho que eu hoje me vejo Jorando sozinho, e quase morrendo Com o carinho de salva-me, Zé Fardal Ó, é um abraço aí Ó, o Jossimbal, né? O gordinho mais charmoso de Caruaru Pode ser gostoso, faz minha maravilha dele Minha princesa do forte, eu vivo distante de ti Mas eu te carrego no peito, só de branco estou aí Oh, minha querida champleta, eu sou esse pedaço de chão Eu vou caminhar e levando você dentro do coração Não tenho como esquecer a minha terra querida Lugar que devia crescer, pedacinho de minha vida Pois o peço do destino, me tirou do meu lugar A minha grande esperança, é de um dia voltar Eu vou voltar pra rever meus amigos Visitar minha velha muralha Abraçar a princesa dos mundos Batata, saudade, malvada Ouviu ele, beijo nada Rimada com muito carinho Balanço, crueta, frejeiro Caê, é de caidete Balanço, crueta, frejeiro Caê, é de caidete Eu vou voltar pra rever meus amigos Visitar minha velha muralha Abraçar a princesa dos mundos Batata, saudade, malvada Ouviu ele, beijo nada Rimada com muito carinho Balanço, crueta, frejeiro Caê, é de caidete A voz dos poetas, crueta, frejeiro Caê, é de caidete Vai, vai, vai Vai que é tornava, irmão Ô, seu bicão, cara Seu sisal Tá com medo de se amar e apoiar na mulher Mas ela não vai dar você nem Você tá aqui no foco Assistindo o show do Bacaraí E piado Já só vem no margão Ô, meu pé no amor Parque Cara, só se abaixou Meu bem, não faz assim comigo Não merece esse castigo Tanto ingratidão Algo que posso fazer Pra ver, não vou ter você dentro do coração Quando eu te peço perdão Você diz que não O que é que eu vou fazer? Amigo, se ela não voltar Eu tô só lá chorar Meu remédio é beber Amigo, se ela não voltar Eu tô só lá chorar Meu remédio é beber Eu sou amigo, traga outra, por favor Eu vou encher a cara A bagulada estou Quanto mais eu bebo Almeida a paixão Pensando aqui, bebendo Eu ia te esquecer Mas tudo que eu vejo Só lembra você Tá me sinto, me dê Boca, seu bicão Meu bem, não faz assim comigo Amigo, não merece esse castigo Tanto ingratidão Algo que posso fazer Pra ver, não vou ter você dentro do coração Olha, eu te peço perdão Você diz que não O que é que eu vou fazer? Amigo, se ela não voltar Eu tô só lá chorar Meu remédio é beber Amigo, se ela não voltar Eu tô só lá chorar Meu remédio é beber Eu sou amigo, traga outra, por favor Eu vou encher a cara A bagulada estou Quanto mais eu bebo Almeida a paixão Pensando aqui, bebendo Eu ia te esquecer Mas tudo que eu vejo Só lembra você Tá difícil viver Não tem mais jeito, não Vai, 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 vai Isso é vida de você Altinho do meu Pernambu Terra do México Jorge de Altinho Vai se embora Vai, vai... Ela sente saudades, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sente saudades, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou, chorou, porque que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, porque que ela chorou Ela chorou de amor Ela disse que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão Aí eu aperto o rio pra não ver ela chorar Quando a gente ama é lindo feito ar Ela chorou de amor, de que que ela chorou, porque que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor Por que que ela chorou, porque que ela chorou Ela chorou de amor, ela disse que sofreu Sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão Aí eu aperto o rio pra não ver ela chorar Quando a gente ama é lindo feito ar Ela chorou de amor, de que que ela chorou, porque que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor Por que que ela chorou, porque que ela chorou Ela chorou de amor, de que que ela chorou Ela chorou de amor, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela disse que sofreu Sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão Aí eu aperto o rio pra não ver ela chorar Quando a gente ama é lindo feito ar Ela chorou de amor, porque que ela chorou, porque que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor, ela chorou de amor Vai, 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 ô meu Pernambuco Agora eu quero ver o pancador do Zé Pardal, vamos chotear? Vai a mais nova moda, ó Ei, vai apoiando a mulher não, viu? Não se sopa com o beco e apoiando a mulher Mas você tá aqui no copo com arrepiado Vou bater botas pra quem amuzou de mim Esse meu rosto tricidão nasceu assim Era bonito, que nem foi de croata Tá soltado, era danado pra cheia Minha alegria virou raiva do Zé Pardal Minha alegria virou raiva do Zé Pardal Mas se recebesse o tal malvado de um amor Que não deu gosto, só deu desgosto e tudo enfim Boiato é bom que o nosso amor não vai ter fim Vai, 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 Eduardo Eu vou bater botas pra quem amuzou de mim Esse meu rosto tricidão nasceu assim Esse meu rosto tricidão nasceu assim Eu tinha que estimou assim Seu Rúhido Foi até bom Que Visti foi vai ser ruim já pardal Vai ser bom já pardal Oh, saudade é coisa que machuca o coração da gente Oh, meu velho genio O meu amor sonhei contigo, acordei e não vi ninguém Ai, meu Deus, se eu pudesse encontrar você, meu bem Ai, meu Deus, se eu pudesse encontrar você, meu bem Não me canse com promessas, não mereça se dizer Meu amor, volte pra casa, que eu preciso de um terceiro Meu amor, vem pro meus braços, vem matar o meu desejo Mas se um dia eu encontrá-la, virei matar a minha paixão Mas se o passado vão passar, umas coisas e outras não Mas se o passado vão passar, umas coisas e outras não se acordar Vai, se bora, Zé Pardal Oh, Zé Pardal Oh, meu amor sonhei contigo, acordei e não vi ninguém Ai, meu Deus, se eu pudesse encontrar você, meu bem Ai, meu Deus, se eu pudesse encontrar você, meu bem Não me canse com promessas, não mereça se dizer Meu amor, volte pra casa, que eu preciso de um terceiro Meu amor, volte pro meus braços, vem matar o meu desejo Vai Vai mais uma, seu Arquim Música 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 Parei nessa dor da flor Ela é muito linda e meio louca Mas se eu vou me doida e meio louca Mas se eu pudesse encontrar você, meu bem Fica até mesmo pedindo pra sua rainha Oi, 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 minha gata machuca Oi, 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 minha gata machuca Pra morrer de gozo Oi, 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 moreninha machuca Bahanha gostou Oi, 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 Natália machuca Pra morrer de gozo Viu, filhinha? Vai, vai Música Vai, pega a calcinha negra Deixa uma pessoa preta e a gente Fica até mesmo que vem pra amanhã Tarei, faça toda a roupa Ela é muito linda mesmo hoje Mas é boa de jogar hoje Vai, pega a calcinha negra Deixa uma pessoa preta e a gente Fica até mesmo que vem pra amanhã Oi, 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 galerinha, machuca, marranha Gostou, oi, 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 moreninha Machuca pra morrer de gol Oi, 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 minha gata, marranha Machuca, gostou, oi, 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 bocadão Machuca pra morrer de gol Ó, essa é aquela, hein? É aquela Vai, 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 vai Oh, vai, 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 vai Oh, vai, 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 vai Eu, velho, galerinha, rei de ouro Vim no meu galopo e no quarto Canto no mundo Vim maquejar, gavirrute e vivião Vim perrando na boca do boiadeiro Vim seu carro arrogado no sertão Vim a morena mais bonita desse mundo E o seu novo parecia um violão Pedir a ela pra mim dizer seu nome E ela disse boiadeiro, eu digo não Pedir a ela pra mim dizer seu nome E ela disse ao meu roqueiro, eu digo não Vai, vai, oh boiadeiro, vai Vai, vai, oh boiadeiro, vai Vai, vai, oh boiadeiro, vai Pedir a ela, oh boiadeiro, vai Vai, vai, oh boiadeiro, vai Oh boiadeiro, vai Vai, vai, oh boiadeiro, vai Pedir a ela, o bocadão, quero ver E no meu galope, nos quadros, canto do mundo Vim maquejar, até me rodei, me pião Vim o merrante na boca do banheiro No seu cavalo, avogando no setão Vim a morena mais bonita nesse mundo E o seu corpo parecia um violão Pedia ela pra me dizer o seu nome E ela disse, ô Zé Pardal, eu digo não Pedia ela pra me dizer o seu nome E ela disse, ô Cacadão, eu digo não Vai, vai, ô boiadeiro, vai Vai, vai, ô boiadeiro, vai Vai, vai, ô boiadeiro, vai Pedi a ela, ô boiadeiro, vai Vai, vai, ô boiadeiro, vai Vai, vai, ô boiadeiro, vai, 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 ô boiadeiro, vai Pedir a ela, boiadeiro Ô Zé Pardal, só nós dois, só nós dois Vai, vai, ô boiadeiro, vai, vai, ô boiadeiro, vai, 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 ô boiadeiro, vai Pedir a ela hoje nisso, vai, 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 ô boiadeiro, vai, vai, ô boiadeiro, vai Vai, vai, ô boiadeiro, vai, do pancadense da pardal, eu quero vir Vai, se bora, seu pulmão Ô, meu velho ídolo de panela Irmãos, levamos nosso vaqueiro arrepiado Ô, meu velho ídolo, não parece aqui no palco Olha o carro que se aperta assim, vai ser o dia Amanhã é o seu dia, se não não tem valor O carro que se aperta assim, vai ser o dia Amanhã é o seu dia, se não não tem valor E o amigo tocador, homem é despreviado Que o bom dessa festa, amanhã é o chichado O amigo tocador, homem é despreviado Que o bom dessa festa, amanhã é o chichado Tô xixi do ouvido de quem ama, que não quer Quem é que não gosta e quem não acha bom É no toque do sereno que a gente gama E as meninas chamam, chama pra comer batom É no toque do sereno que a gente gama E as meninas chamam, chama pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom Arrepiado tá chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom Aleguinho tá chamando pra comer batom Vai comer batom, é vai comer batom E o Genilso tá chamando pra comer batom Vai comer batom, é vai comer batom Velho Igor tá chamando pra comer batom Ô meu velho zapadão Fisa com força cantando Bate aras, solta bate o chão do meu Pernambuco Olha o forró que só perde assim, mas seu dia Seu dia é seu dia, senão não tem valor Forró que só perde assim, mas seu dia Seu dia, senão não tem valor E o amigo tocador é meio triviado E o bom dessa festa, essa de manhã é o fichado O amigo tocador é meio triviado E o bom dessa festa, essa de manhã é o fichado O xixu do ouvido, de quem ama, quem não quer Quem é que não gosta, de quem não acha bom É o toque do sereno que a gente gama E as meninas chamam, chamam pra comer batom É o toque do sereno que a gente gama E as meninas chamam, chamam pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom O bancadão está chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom E o sessão está chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom Vai, vai, vai A minha amiga conterrânea aí, ó De Maceió Irmã de Adriana Leva um abraço pro vaqueiro arrepiado Ó, velho genio Esse é pro cabicheu, o copo de uís E pisar com força que nem piso xerém Se por acaso eu chorar, não é pra te chatear Só quero desabafar, amor de uma ilusão A gente tem tanta alegria, e já fiz feliz um dia Hoje canto e poesia, essa galeiga jumentão Dizem que o homem não chora, isso é bem-vinda hora Quando se reivou, a sua grande paixão A lente tem que escuder, mas sente o peito doer E a flágrima descer, desde o mínimo chorar Quando para de chorar, beija, beija de barra Tentando desabafar, seu arco de solidão A rote do desistência, se abraça com o traseiro Beijando e sentindo o cheiro, e ela deixa o meu colchão Quando eu escutar pro pé, aí faz a beira Pensa ser sua mulher, já chega aqui no portão Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada E vê que não valeu nada, orgulho e opinião Pensa ser sua mulher, já chega aqui no portão Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada E vê que não valeu nada, orgulho e opinião Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada E vê que não valeu nada, orgulho e opinião E você vai como outra rapada E você vai como outra lapada E você vai como outra rapada A saudade é companheira, pequeno e tão sozinho É o coração que chora, sem amor e sem carinho Como dói uma saudade, majucando o coração É ali que a gente sente, o valor e a paixão Pada o coração apaixonado, desesperado, esperando o seu amor Suspira o coração amargurado, sentindo falta do seu beijo, seu calor Pada o coração apaixonado, desesperado, esperando o seu amor Suspira o coração amargurado, sentindo falta do seu beijo, seu calor Ô meu Pernambu A saudade é companheira, pequeno e tão sozinho É o coração que chora, sem amor e sem carinho Mas quando dói uma saudade, majucando o coração É ali que a gente sente, o valor e a paixão Pada o coração apaixonado, desesperado, esperando o seu amor Suspira o coração amargurado, sentindo falta do seu beijo, seu calor Pada o coração apaixonado, desesperado, esperando o seu amor Suspira o coração amargurado, sentindo falta do seu beijo, seu calor Ô meu velho Adair, filho de Palomar Baqueiro é Eu vou abraçar sua esposa Eu é Palomar, meu irmão Obrigado, meu velho Ô Zé Padão Agora é minha vez jogar no teu jogo Me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez o prazer do meu ver Vou te querer o que eu quiser Eu quero ver saber, chegou a tua vez O que você me fez, você vai me pagar Agora eu vou fazer você pagar dobrado Quando eu for magoado, vou te magoar Você me magoou, tô vendo tudo errado E o beijo lhe dado, me trouxe a pior E a volta por cima, mostrei pra mim Busquei por outro, peguei melhor Agora quero ver você sofrer Agora quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você pedir pra mim Eu quero ver você pedir pra mim Você me humilhar Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você chorar 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 Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Parabéns pela organização da Festa do Real